Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Red Dead Redemption 2 e mais um mistério do jogo. Hoje eu vou mostrar pra vocês a localização dos pontos e como encontrar e também capturar, né, se você quiser, o serial killer que existe no mundo do jogo. Cara, é muito legal, é muito zica se você tá começando a jogar agora e ainda não fez, né, não conhece, nunca viu e tal. Enfim, mano, vai nas dicas que eu vou dar nesse vídeo, beleza? Mas antes, já deixa aqui o seu like matadeiro que muito auxilia o trabalho que eu faço aqui no YouTube, tá? Não custa nada, é rapidinho e impulsiona muito o vídeo, tá bom? Se você ainda não for um inscrito no canal, seja muito bem-vindo também, se inscreva hoje e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Então existem alguns pontos no mapa que nós precisamos ir, né, seguir, encontrar pistas da onde tá esse cara e pra depois, né, no final, sim, dar de cara com ele mesmo. Então a primeira localização que eu vou mostrar pra vocês, né, a primeira pista desse serial killer fica aqui, ó, próximo à cidade de Rhodes, tá? Onde você estiver no mapa, você faz uma viagem pra cá e segue aqui pra baixo, ó, tá vendo esse letreiro? Middle, vem a Middles, né? Aqui embaixo, ó, perto do S dele aqui, ó, vem direto pra cá que você vai encontrar a primeira das referências, o primeiro... a primeira pista, na verdade. Então bora lá! Então beleza, ó, chegamos aqui exatamente no ponto onde eu falei pra vocês e já dá pra ver algumas coisas bizarras aqui, tá vendo, ó? Sangue no chão pra todo lado. Quer ver, ó, se a gente der uma olhada aqui, ó. Ó, o que parece ser tripa, mais vísceras, mais vísceras, ó. Muitas vísceras, né? E o local onde a gente tem que ir, galera, é aqui, ó, nessa árvore. Vamos dar uma subida ali. Ó, já sai um... um abutre ali. Mano, saca só isso aqui, pessoal. Olha o que foi feito com um corpo aqui. Mano, que bizarro. Olha isso. Se olharmos aqui no chão, ó, mais vísceras, mais vísceras. E aqui tá escrito Behold. Insano, né? Então tá. Aí, galera, cada uma dessas pistas, beleza? Elas possuem um bilhete do cara. Um bilhete que ele deixou... Provavelmente ele tá querendo ser encontrado, né? E logo aqui do lado da árvore, vocês vão encontrar o primeiro deles. Mano, olha isso, cara. Mano. Velho, que dó do maluco, na moral. Vamos pegar. Ó, então vamos dar uma olhada. É meio que um mapa, tão vendo ali, ó? Ali em cima tem o 1. Parte 1. Vamos virar. Ó. Me. Tá escrito com sangue. Me. Eu, né? Ah lá. Pista 1 do assassino. Tá, vamos guardar. Nossa, que bizarro. Então, beleza. Essa é a primeira pista. Vou mostrar pra vocês onde está agora a segunda. Beleza, pessoal. Eu tô aqui em Valentine, né? E porque fica próximo da nossa próxima... Nossa. Próxima da nossa próxima pista. É. É isso mesmo. Então, ó. Dando uma olhada aqui no mapa, se vocês fizerem uma viagem rápida, né? Até Valentine, vocês vêm seguindo esse caminho que eu vou mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo aqui? Próximo da Wallace Station. Vai passar um riozinho. Pá. Fica nessa região aqui, ó. Deixa eu subir pra vocês. Beleza? Não tem erro. Bora lá, então. Ó, pessoal. Beleza. Chegamos aqui, ó. Essa ponte aqui que fica como referência pra vocês. Logo depois que vocês passam o riozinho ali que eu tinha mostrado. E é só subir aqui, ó. Olha lá. Outro corpo do mesmo jeito, mano. Do you see? Você tá vendo? Ó, um zurubuzão lá em cima. Olha aí, velho. Mesmo jeito. Mesmo estilo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra trás. Acho que não. Ó, tá ali, ó. A dica tá aqui, ó. Outra cabeça, né? A cabeça daquele corpo ali agora. Do mesmo jeito, ó. Agora nós temos, ó. A parte 2 do mapa. Tá vendo ali embaixo? 2. You find. Você encontra. Você encontrou. Você. Bom. E aquela outra parte do mapa tá escrito me. Então pode ser you find me, né? Você me encontrou. Pista 2 do assassino. Olha lá. Vamos guardar. Eu acho que não dá pra... Pra juntar as peças. Ó, não. Tá aqui, ó. Pista 1, pista 2. Só que não dá pra juntar, tá ligado? É, eu acho que não dá. Não dá mesmo. Bom, é isso aí. Então agora eu vou mostrar pra vocês a localização da próxima pista. Vambora. Galera, nós voltamos aqui pra Valentine porque a outra, né? E a última, na verdade, pista, tá aqui, ó. Bem próxima da cidade. Tá vendo aqui, ó? Citadel Rock. Bem aqui onde cruzamos a linha do trem com a estrada. Tá ligado? Ó, tô aqui. Você vem pra cá. Bem pertinho, né? Então bora lá. Beleza, vamos lá. Ó, daqui, ó. Já dá pra ver de novo os rastros, né? Ó, então vamos descer. Olha lá. Uma perna. Mano, é muito bizarro. E os rastros aqui, ó. E ali na frente já dá pra ver o corpo pendurado do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Olha lá. Look on my works. Veja o meu trabalho, os meus trabalhos e tal. E olha lá. A mesma coisa, a mesma situação. Tem sangue pingando. Olha lá. Mesma coisa. Obra do mesmo assassino. E aí, olha lá pra frente, mano, ó. E vai seguindo, ó. Mais vísceras aqui. Aí a gente tem que encontrar a cabeça agora. Vamos dar uma olhada. Aqui, ó. Olha aí. Nossa, velho. É muito brabo. Vamos pegar. Vamos pegar. Parte 3. Olha lá. 6, 34, 32. Deve ser alguma senha. Não sei do que, mas vamos lá. 6, 34, 32. Virar. Can. Então, pessoal, ó. Pera aí. Acho que agora dá pra... Será que dá pra... Mapa reconstruído. Olha lá, ó. Vamos dar uma olhada. Olha aí. O mapa inteiro. Tá mostrando uma estrada, uma ponte. Uma casa destruída. E uma combinação. 6, 34, 32. E se nós olharmos aqui, ó. Olha só. Tá completo. Can you find me? Ou seja, você pode me encontrar? Tá perguntando, né? Você pode me encontrar? E sim, galera. A gente pode encontrar esse cara. E eu vou mostrar pra vocês a localização exata da onde ele fica agora pra vocês. Ó, já tá aqui, na verdade, o ponto, ó. Ó, tá vendo aqui, ó. As pistas nos corpos levam à porta de um porão. Investigue. Então, na verdade, é aqui, ó. Bem nessa localização aqui, ó. Pertinho de Valentine também. Beleza? Apareceu essa interrogação no mapa. Tá safe. Vai dar certo. Por que que eu falo isso, mano? Só se aparecer a interrogação. Bom, já vou mostrar. É... Se eu não me engano... É por aqui? Vamos lá. Eu vou mostrar... Vou falar pra vocês o que aconteceu comigo. E aí talvez fique mais claro. Ó, no mapa nós tínhamos o desenho de uma ponte, né? Então é essa ponte aqui. Tamo passando. E logo depois dela, né, já seguindo a interrogação, nós vamos encontrar com a resolução do mistério. Ó, pessoal. Tá vendo a casa destruída que também tá no mapa? Olha só. Tá aqui. Só que enquanto a interrogação estiver ali, ó, não vai funcionar. Então dá uma volta. Vem aqui pra dentro da casa. Dá uma fuçada. Aí beleza. Ele vai aparecer no lugar certinho. Tá vendo ali no mapa, ó? Automaticamente você tem a opção abrir as portas do porão. Pessoal, se você chegar nessa localização que eu mostrei pra vocês e não aparecer nada, é porque bugou. Eu não sei por que Red Dead Redemption é assim, ou melhor, eu não sei por que no meu jogo é assim. Vocês comentem aí comigo se no jogo de vocês também acontece isso, tá? Várias e várias missões, mistérios, buga, cara. Aí a gente tem que reiniciar o jogo pra voltar na mesma localização, né, que você queria e tal. E aí funciona, ele triga a missão certinho. Vejam só. Eu vim pra cá, logo depois que eu peguei, né, a última pista, eu vim direto pra cá e olha só. Não aparece nada. Nem no mapa aparece a interrogação. Nem no jogo aparece ali o abrir. Entendeu? Aí eu tive que reiniciar o jogo, voltei pra cá, aí trigou. Tá bom? Então vamos lá. Nós já tínhamos, né, a senha ali no mapa e tal. E aí é só entrar. E pelo jeito o cheiro tá forte, pelo que o Arthur fez, né? Vamos pegar isso aqui, ó. Pra dar uma espiada melhor, né? Mano, olha só isso. Vísceras e mais vísceras. Algumas cartas, é isso? É, algumas cartas. Dá até pra ler se você manja de inglês. Eu não manjo, então não consigo ler. Galera, olha só, mano. Inspecionar. Essa aqui eu acho que vai dar pra ler. Caro senhor editor, devo dizer que estou alarmado com o pouco espaço que sua revista de agosto dedicou aos recentes assassinatos na região. Olha que safado, mano. O perpetrador desses crimes é, sem dúvida, um homem de grande inteligência, poder e muita astúcia. Olha só, velho. Ele tá se autopromovendo, né? Com os assassinatos e querendo ser bem visto. Ele representa... Bem visto não, né? Conhecido. Ele representa um perigo claro e presente a todos os leitores da sua publicação e, muito provavelmente, também aos seus escritores. Sugiro que o senhor comece a tratar tanto ele como suas criações com mais reverência que merecem. Que Deus nos ajude, atenciosamente, um cidadão preocupado. Não é um safado, velho. É um sem-vergonha. Vamos virar, não tem nada. Beleza, vamos guardar. Cara, olha isso, mano. Caras! Saca só esse lugar. Caras! Onde ele desmonta as pessoas. Vários crânios, várias cabeças. Tá, vamos ter que pegar isso aqui, ó. Vamos lá. Inspecionar a faca. E aí, é o momento que ele nos pega, né? É o momento que ele nos pega, né? Você veio para mim? Ou foi isso tudo... Um... 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 Não vai ser bom E divertido Eu quero dizer Vai ser divertido para mim Mas não vai ser bom Para você Pelo menos Ninguém tem encontrado Ainda não vai jogar Eu não vou jogar Você gosta A dor Eu vou jogar Beleza Toma Toma Amarrar Aí Pronto mano Entregue a pessoa desconhecida Ao gabinete do xerife Então vamos lá Pegamos o serial killer Pessoal Pegamos 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 Vamos colocar no cavalo Vai lá Safado E vamos levar para o xerife Legal né meu Legal para caramba Espero que tenha mais missões desse tipo É muito divertido fazer esse tipo de coisa Mas vamos lá Lembrando se você ainda não deixou o like nesse vídeo Cara não custa nada É muito rápido E é o que impulsiona o meu trabalho Então por favor Dá essa força Tá bom Então chegando aqui em Valentine Beleza Bora lá Pronto Pronto Tá entregue Olha Devemos Tive a caramba que você procura For Que caramba Caramba What do Caramba 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 A caramba Muitas pessoas Desseparecer Em alguns anos Esse caramba Caramba Não é Chegando Isso É isso aí. Vá para o salário da caixa de caixa na rua para as caixas. Veja para si mesmo. Ok, vamos, Eve. Meu nome é Edmund. Edmund Lowry Jr. E você vai lembrar isso, meu amigo. Claro que eu vou. Você é um garotinho. Eu vou se comportar, senhor. Eu vou se comportar como é esperado. Você melhor. Eu vou te dar um advogado. Não se preocupe com isso. Então vamos lá. Pronto. Era bom se ele ficasse preso, né? Que monstro! É... Como eu disse, tem alguém que ir para o seu cabine. Ah... Eu acho que ele matou muito alguns. Oh... Há muitos diabos lá fora. Aqui. Aqui. Aqui tem dinheiro para o seu problema. Obrigado, senhor. Que merda! Nicole euri. Beleza! Mistério do Cereal Killer resolver! Resolvido, pessoal. Resolvido! De verdade, adorei fazer! Espero que vocês tenham gostado também do vídeo... E если vocês tenham curtido mesmo, por favor deixe aqui o seu like que muito ajuda o meu trabalho Desculpa eu ficar sendo redundante com vocês Mas, mano, é serio. Ajuda mesmo! Compartilhe também com os amigos, tá? Para que mais pessoas venham conhecer o nosso trabalho E peço para vocês que me sigam nas redes sociais Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo E também no Instagram, para estar participando de sorteios exclusivos, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus Até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma